Olá, preciosas e preciosas do canal, estou aqui na Valentina Store, vim gravar para vocês as novidades, que a gente também tem moda boutique para vocês, tá? E vamos ter a linha Tim. Já estamos aqui com a Maura, bom dia, Maura. Olá, bom dia a todo mundo. Então, dia das crianças chegando, todo mundo, as madrinhas, as tias, querendo dar presente bom para os afiliados, enteados, né? Todo mundo. E aí, a gente está com uma cara nova, temos muita coisa legal que chegou para dar de presente, né? Para você que trabalha com moda boutique, para rechear sua loja com coisas bonitas, com peças lindas, maravilhosas. Porque também a gente tem do barato, né? Ao luxo, né, Valentina? É. E olha só, a gente está com a nossa modelo exclusiva aqui da loja, para mostrar a linha Tim. Então, pensou em linha Tim de qualidade? A Valentina Store tem. Pensou em moda infantil juvenil? Temos. Pensou em grife? Grife e moda? Temos. E também temos pai e filho. Sim, pai e filho. Mãe e filha. Mãe e filha. E olha só, vamos mostrar. Vamos mostrar esse pai e filho maravilhoso. Maravilhoso. Olha só, que lindo. Lindas peças. Olha, conjuntinho. Para você aí vender na sua loja também. Linda, linda. A combinação pai e filho que aqui também vai ter. Lindo, lindo, lindo. Tem nessa versão. E tem nessa daqui também. Deixa eu ver. Eu peguei errado. É essa daqui. Olha que bacana, meninas. Tem do pé até o Gegé. Olha que lindo. Uau, que bacana. Olha que lindo, lindo, lindo. Gente, aí agora verão chegando. O jovenzinho quer estar todo estiloso igual o papai. Isso. Ver papai vestido já quer também estar na moda. Isso, olha que lindo. Muito bonito. Mauro, vai falar o valor desses aqui. É o kit, é? Sim, é o kit. As duas juntas por R$ 85,00. Muito barato. Que sucesso. Porque é marca e é top, ó. O tecido. Toca, Jana, pra você saber. 100% algodão de qualidade, tá, meus amores? Suave, lindo, muito lindo. O hotel, aquele também de qualidade pra vocês. É moda, boutique. A gente quis apresentar pra vocês também que a Valentina Store tem moda pra você que trabalha com alta qualidade. Olha só, tem essa versão. Seu cliente quer ter peças exclusivas. É aqui, ó. E tem essa versão também, ó. Ótimo. Olha aí, todo o praieiro. Então você tem moda boutique aí, perto de praia, na região aí do Rio, Norte e Nordeste. Aqui vai ter peças maravilhosas pra você ganhar muito dinheiro, tá? E vamos também mostrar um pouco a versão teen. Todas as peças aqui que vocês veem, ó. A Maura, ela trabalha com teen. Ele aqui tem até os 18 anos. Olha só. Olha que lindo. Gente, combinação linda. Conjunto lindo. Olha que lindo. Esse, ó, todo com aqueles detalhes pra deixar aqui essa vontade. É lepeti, gente. Não é qualquer coisa, não. É lepeti. Que linda, ó. Linda, linda, linda. Arraso. Vem um modelinho aí, mais um modelo lepeti. Com a Valentina. Que linda a Valentina. Vem, Valen. Pode vir mostrar. Olha só, nossa modelo. Tá toda hora trocando aqui pra vocês verem o que a gente vai ter. Ó, lepeti. Que linda. Adoro. Até os 18 anos, gente. Olha só. Charmosa. As crianças adoram. E a coleção teen que você busca aí pra sua loja, aqui você vai encontrar. Lepeti. Olha, tem esse vestidinho que a Valen tava vestido também. Na versão cinza, tá? Tem o preto. E ela vai vestir mais modelos pra você ver. Aqui é coleção luxo no modelo teen. 10, 12, 14, 16. E tem a peça 18. Até 18 também. Olha só. Lindas peças. Moda boutique, meus amores. Olha esse que lindo. Aqui é pra vocês saberem também que a gente tem muitas peças pra vocês que trabalham com aquele moda boutique pra vocês. E preço maravilhoso. Vamos ter também tip top, tá? Então, você que trabalha com linhas assim, exclusiva, aqui a gente vai ter qualidade pra vocês. No jeans, masculino também. Olha a variedade. Três peças aqui, ó. Vou mostrar aqui. Camiseta, camisa jeans e bermuda. Olha que sucesso. Muito lindo, né? Olha só, que linda. Qualidade pra vocês também revender. Linda, tem nessa versão. Adorei. Tem assim também, ó, com uma bermudinha preta. E tem também na cor vinho. Ok, olha. Linda, linda. Peças maravilhosas. Vestido jeans também. Conjunto jeans também. É completinho aqui na Valentina Store. Rua Itaqui. Três sete nove. Chama no zap, segue o Instagram também. Bombando pra vocês. Atendimento. Qual horário, Maura? Das oito até as quatro da tarde. De segunda a sexta, ao sábado, das oito até as treze da tarde. Treze horas no sábado. Aceita cartão aqui na loja também? Aceitamos cartão e também enviamos cartão à distância pra você pagar. Então, você que tá em todo o Brasil. Norte, Nordeste, Sul, Este, Oeste, Centro-Oeste. Vendemos pra todo mundo, tá? Não deixe de comprar na Valentina Store, que você vai fazer um ótimo negócio. Você sempre vai estar atualizado com a moda, porque a gente traz tudo coleção agora, que é pro verão 2020, 2021, gente. Já temos, assim, toda a loja verão, né? E temos os nossos super kits, que eu vou estar mostrando agora pra vocês. Olha só esse daqui, que linda. Linda, linda. Essa daqui vai do um até o oito anos. Mas nela vai conjuntos. Olha que linda. Olha só esse conjuntos aqui com leg. Leg, olha, leg, blusinha também. Vou mostrar mais uma. Masculino e feminino? Esse daqui vai ser tudo feminino. Ótimo. Que estavam me perguntando, porque eu tenho outros kits que é tudo masculino. Tem só feminino, tem só masculino. Gente, é forma grande. Ah, é da Malharia Cristina. Malharia Cristina é a dona das marcas. Hello Kitty, Kimbi. Esse daqui é a mesma. É a mesma qualidade, gente. Mesma qualidade, tá, gente? Esse kit aqui tá muito bonito. Esse kit aqui a gente tá fazendo só com doze peças. Vai vestidos, conjuntos, macaquinho. E esses conjuntos aqui vai também com um short de leg curto. Ok. Vai só doze peças por duzentos e quarenta reais, gente. Olha aí. Aproveita. Olha só, temos também Milon. Ó que linda. Adorei, Maura. Lindas, lindas, lindas. Agora, que eu abri aqui, esse daqui não vai nesse kit aqui. A Milon, ela é avulsa. Só pra mostrar pra vocês. Trinta e cinco reais. Pra você que vem na loja, que quer peças avulsas, a gente tem, tá? De marcas. Temos toda Milon. Uhum. Peças avulsa. Pode escolher na loja, tá bom? Aí, a loja é assim. Você pode comprar outras marcas também. Seis peças já é atacado. A gente vende somente atacado, tá? Bacana. Então, pra vocês, eu separei aqui. Esse daqui também é Milon. Temos também Kili. Vestidinho. Bonito e baratinho, ó. De quanto, Mora? Dezoito e noventa. Bacana. Pra você vir pegar aqui na loja. E se quiser comprar aquela aqui, Kixodô, também, aquelas outras marcas, pode comprar como? Kixodô é assim. Kixodô tem um preço dela fechado, que ela, a partir de mil reais de compra, somente Kixodô tem 20% de desconto. Bacana. Aí, fica assim, um preço assim, de fábrica, praticamente, pra você. É um preço assim, muito bom. Você pode comparar, pede lá, tá vendo lá na fábrica que você compara. Fica assim, o preço da fábrica pra você. Ótimo. Linda, linda, linda. Então, pede o orçamento, manda um oi lá no WhatsApp, no 11 98415 6186, que a gente vai te enviar todas as ofertas. Só que você avisa. Eu só quero moda boutique. Aí, a gente te manda tudo moda boutique. Por quê? Quando as pessoas, às vezes, pedem, fala um oi aí pra mim, eu mando as ofertas de kit. Porque são os nossos carro-chefe que a gente mais vende. Realmente. Porque eu tenho muito cliente de preço, lojas de preço única. Isso. Então, elas sempre querem esses mais baratos. Então, eu já mando os mais baratos, os de combate. Mas, se você quer as peças mais exclusivas, moda boutique, pede que eu envio pra você, tá bom? Vem, valem também. Ai, que linda. Olha isso, gente. Que fashion. Muito linda. Trabalhada, esse nudinho. Olha, essa aqui, gente. Com esse babado, maravilhoso. Esse também é o de grife que vocês quiserem entrar em contato, a gente vai ter aqui. Olha, sucesso, Valentina Store. Trazendo o melhor. Esse vai ter até o 16? Esse daí, ela vai até o 12. 12, tá? Olha que charmoso. Nudins também. Linda, linda, linda. Valentina Store. É doce e forma grande, porque a Valentina usa já 16. É, Valentina é 12, né? 12, 14, né? Ela usa algumas peças de 16. Então, olha como tá grande. Olha só o doce e tá bem bonito. Charmoso, gente. Adorei, viu? Adorei. Sucesso. Se quiser trocar outro, Vale, vai trocar pra gente mostrar outra novidade. Aqui, o que mais a gente tem é modelos pra vocês. Então, pra todos os bolsos, todos os gostos. Você trabalha com qualquer segmento. Aqui vai ter moda infantil, masculino, feminino, pai e filho, como vocês viram. É novidade, é Valentina Store. Segue aí no Instagram. Chama no WhatsApp. Olha só, meus amores. A Valentina já vestiu outra peça. Aqui é um vestido. Mostra a frente, Vale. É um vestidinho. E tem a saia de tule pra jogar por cima. Olha só. Super tendência também na nossa linha clean. Na nossa linha team pra vocês até o 18. Mauro, vamos falar um pouco pras meninas. Quem tá entrando em contato agora, que viu o vídeo. Tem que fazer o pedido imediatamente daquele vídeo, aquela hora, né? Fala aí pra ela. Sim. Não perde muito tempo. Por quê? Tem muita gente que passa depois de duas, três semanas e pede o kit ou pede a peça que a gente mostrou. E já não tem. Esgotou. Então, fecha rápida. Não deixa outra pessoa te ganhar. Por quê? Sempre tá vindo novidade. Então, troca muito rápido os modelos. Aí você fica com os modelos na cabeça e depois você fica sem. Então, seja rápida, amiga. Tá bom? Esperamos por você. Na Valentina Store. Um estouro de oferta.